Olá, meus amores, meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Meus amores, hoje eu trago para vocês uma receita muito simples e fácil de fazer. Farinha de rosca temperada. Eu vou estar explicando para vocês como que eu fiz aqui já, que já está adiantado. Aí, coloca aqui banha de porco, gordura de porco um pouquinho por cima e alho. Gente, quando vocês batem e temperam as coisas com essa farinha de rosca, fica uma delícia. Isso daí é uma dica que eu estou dando para vocês, tá bom? Aí eu já comecei aqui a bater, ó. Aí vocês fazem essa farinha de rosca no liquidificador. A farinha de rosca fica mais saborosa, mais cheirosa. Rapidinho você faz a farinha de rosca. Vou bater ela todinha. Meus amores, aí eu vou estar dando outra dica para vocês também, porque eu acho que muitas pessoas não sabem. E é sempre bom a gente estar sabendo, né? Ó, eu comprei esse creme crack aqui. Aqui é integral. Ninguém gostou desse creme crack aqui, nem eu. Ele é muito, assim, ele é meio salgado. Aí o que que eu vou fazer, ó. Aí vocês podem fazer, assim, com creme crack também. Comprou, abriu, as crianças não comeu. Ou vocês não gostaram, vocês pegam, colocam dentro do liquidificador e misturam na farinha de rosca. E a farinha de rosca acaba de fazer, para conservar por mais tempo, vocês ligam o forno, tá? Forno elétrico ou normal. Liga o forno, deixa o forno ficar quente, depois vai e deixa lá dentro. Aí de vez em quando dá uma mexidinha, mas sem o forno estar ligado, tá? Só para deixar esquentar. E depois desliga e bota a farinha de rosca já torrada dentro do forno. A sua farinha de rosca vai durar muito. Se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pelo carinho e atenção. E falar para vocês, por mais que esteja difícil, tá? Que a gente não esteja ganhando muitas visualizações. O que está acontecendo, mas vai passar. Só basta a gente ter fé. Então, vamos persistir e vamos ter fé em Deus. E vamos continuar a nossa caminhada, tá bom? Espero que vocês gostem muito dessa receita da farinha de rosca. Feito no liquidificador. Bem prático e rápido. E temperadinha com a gordura de porco e alho. Bem, meus amores, assim que fica, ó. A farinha de rosca, ó. Aí, conforme fica, assim, a moreninha, vai mexendo. E vai, a parte de baixo também, vai ficar toda ela mais sequinha, tá? Para durar muito mais na sua casa. E tem muita gente que fica falando pra mim, Ah, você tem vergonha de falar? Não, falei, não tenho vergonha de falar que eu ganho as coisas, não. Porque as coisas estão muito difíceis. E a gente ganha e vai aproveitando tudo. Esse daqui é pãozinho que vem embaladinho, tá? Meu cunhado ganha muito na firma dele. E ele dá pra mim, tá? Manda pra mim, manda pra porção de pessoas. E a gente tem que aproveitar mesmo os alimentos, ó. Que não podemos desperdiçar nada. As coisas estão muito caras. Então, fica aí a dica pra vocês. E pra vocês fazerem a farinha de rosca assim, desse jeito. Para não perder a farinha de rosca. E não guarda na geladeira, porque senão ela fica úmida e vai mofar. Então, vamos e aí. Tchau, tchau.